Música A primeira dama do estado do Acre lança a segunda edição do brechó da solidariedade. A intenção é arrecadar fundos para ajudar os mais carentes. Este é o segundo ano do brechó solidário. Uma campanha beneficente desenvolvida pela primeira dama do estado com o objetivo de arrecadar fundos. De 13 de novembro a 7 de dezembro serão aceitas as doações de roupas, calçados e outros objetos. De uso pessoal ou não, que serão vendidos no brechó a preços que variam de 5 a 100 reais. E a expectativa este ano é dobrar a arrecadação em relação ao ano passado, quando o brechó faturou 50 mil reais. Exatamente o que vocês adquirem com o dinheiro conseguido no brechó? Olha, aí cada instituição ligada a Cades, por exemplo, as casas de passagem, que são abrigos, elas vão dizer para a Cades o que elas estão precisando. Se é lençol, se é um liquidificador, se é roupa de banho, cama e mesa, ou se é alimento. Enfim, aí a gente reúne com essas instituições e faz um apanhado do que elas estão precisando. Aí a Cades pega, compra esse material e entrega a eles. Ou às vezes é o pagamento de um funcionário que está atrasado, ou uma compra que o pagamento está atrasado. Então esse dinheiro vai para fazer esse pagamento também. As doações podem ser feitas nas lojas identificadas, na OCA e nas secretarias de Estado. A campanha conta ainda com o apoio da FIEAC, Lions e Loja Maçônica, entre outros. Legenda Adriana Zanotto